Música Robert Lin Ramelau, label a la operação, tamacose corrente tassi no sistema elétrico falha. Música Música O problema é o sistema de gestão elétrica. O problema é o sistema de gestão elétrico falha. O problema é o sistema de gestão elétrico falha. O problema é o sistema de gestão elétrico falha. O problema é o sistema de gestão elétrico falha. O problema é o sistema de gestão elétrico falha. O problema é o sistema de gestão elétrico falha. O problema é o sistema de gestão elétrico falha. O problema é o sistema de gestão elétrico falha. O problema é o sistema de gestão elétrico falha. O problema é o sistema de gestão elétrico falha.